Ministério Público instaurou inquérito civil para cobrar a Prefeitura de Arassatuba sobre denúncia de abandono de um prédio em construção na cidade. O prazo terminou e o MP ainda aguarda pela resposta. O documento com mais de 10 páginas exige que a Prefeitura de Arassatuba tome providências em relação à estrutura que começou a ser construída há mais de 20 anos e ficou parada no tempo. Dá para ver que existia uma estrutura que impedia a entrada de pessoas no local mas ela foi retirada e a situação agora é essa. Essa parte de baixo aqui do prédio já está sendo transformada num depósito de lixo. É um risco para a saúde pública porque vocês podem ver a situação de sujeira, entulho, lixo que está nele é uma infestação de ratos, escorpiões, baratas. O prédio com 16 andares e mais de 30 apartamentos se transformou num vizinho indesejado para os moradores da Vila Estádio, zona sul de Arassatuba. É um ponto de reunião de pessoas suspeitas e é um problema da infância e juventude porque é recorrente, frequente a invasão por adolescentes e crianças que se divertem em subir até o último andar se penduram, correm de um lado para o outro, então a probabilidade de ocorrer um acidente grave com uma criança ou um adolescente desses é eminente e fatal. O Ministério Público deu 15 dias para a Prefeitura se manifestar sobre o que pretende fazer com a construção do prédio que está abandonada na Vila Estádio. Mas esse prazo acabou e até agora a Prefeitura não se manifestou sobre o caso. O Corpo de Bombeiros informou que fez uma avistoria no local e constatou que a estrutura não possui medidas de segurança contra incêndio e nem licença do Corpo de Bombeiros. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Arassatuba, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.